Alô, vaqueirama de todo o sertão Se prepara pra correr e colocar o touro no chão Porque nós vamos correr vaquejada e depois vamos nessa baião, bicho Simbora! Eita, porra, assim arrochada É porra, tem umas horas, bicho Simbora! Vai! Francis Lopes Francis Lopes É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxador, grita pra o tangedor Quero o rabo do touro no chão E o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é um esporte marcado Pra os amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Correr boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando amigo é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois Vai! Segura, Josias! Esse é o cavaporte da picanha de ouro É forró até umas horas Puxa o fone, sanfoneiro! Asga! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é um esporte marcado Pra os amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Correr boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando amigo é amigo fiel É a nossa maior emoção Vai correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção Vai correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Derruba o boi, vaqueiro mole Vai, ei, pra chama é gado bom Isso é bom demais Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Eu sou um filho de sorte Que não nasci pra sofrer Graças a Deus sou feliz Em tudo que vou fazer Sou cantor e faço festa E uma vida feita esta Só me dá muito prazer Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Quando eu era menino Na roça já trabalhava Com sete anos de idade Com sete anos de idade Ao meu pai eu ajudava Ia pra casa depois Dois e ovo com baião de dois Era o que eu mais gostava Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Pai vendeu tudo nos papos Pra simplício ele seguiu Tive que vir pra São Paulo Terra que faz muito frio Hoje canto meu forró Posso não ser o melhor Mas percorro todo o Brasil Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O meu pai me ensinou a maneira de progredir Só se colhe o que se planta Só ganha se competir Quem sobe pisando os outros Às vezes termina louco Às vezes pode cair Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Os meus três irmãos mais velhos São três cabras guerreiros O Zé Lopes é prefeito O Edivaldo é vaqueiro E o empresário Avela Também gosta de namorar Que é um serviço maneiro Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada A melhor coisa do mundo Foi nascer no Piauí Cantar pra cantar Canta para a multidão 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 Foraker todos Canta para céus Canta para a multidão Canta para%a E você meu rei, então deixa tu lá Eu sou raqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Se eu não se vaqueiro, não sei como foi Sei que o meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato, de festa, de vaquejada Gosto de uma pinga quente, de uma aloeira gelada Gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa a gente quase sem força pra nada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Olha que eu também sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que o meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato, de festa, de vaquejada Gosto de uma pinga quente, de uma aloeira gelada Eu gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumada Daquelas que deixa a gente quase sem força pra nada Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Eita caba bondanado, você é um guerreiro meu irmão E você é um fenômeno bicho E tome chão Eita forro bondanado menino Eu não sou vaqueiro, mas também gosto de vaquejada meu filho É forro até umas horas Simbora, simbora Francis Lope Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejado De forró de cachaçada de uma mulher bonequeira Não ando acabando Eu sou ando de carro, mas sou doido por embargo com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró de cachaçada de uma mulher bonequeira Não ando acabando Eu só ando de carro, mas sou doido pro embalho Com as mulheres na vacaceira O raquejado é um esporte do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chavazar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Vai lá, ai Não sou raqueiro, mas gosto de vaquejada Forró de cachaçada de uma mulher bonequeira Não ando a camaro, eu só ando de carro Mas sou doido pro embalho com as mulheres na vacaceira Não sou raqueiro, mas gosto de vaquejada Forró de cachaçada de uma mulher bonequeira Não ando a camaro, eu só ando de carro Mas sou doido pro embalho com as mulheres na vacaceira Vaquejada é um esporte do modéstimo brasileiro Com mulher e do vaqueiro que gosta de chamegar Sexta, sábado e domingo eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo uma mulher pra chavosar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Vai Alô, meu amigo Fábio Terra Plenagem, Alzira Franco Esse menino é danado, rapaz Se voar Vai, vai Vaquejada é um esporte do modéstimo brasileiro De mulher e do vaqueiro que gosta de chamegar Sexta, sábado e domingo eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chavosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Vai Puxa o fone, sinfonelo E aqui é forró até umas horas, bicho Simbora! Ei, saudade! Essa é pra relembrar É forró até umas horas, bicho Simbora! Quando o clero do sol vem despontando Vou de trás da montanha lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do fuleiro, do quintal canto galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher É coisa boa Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canto galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Provem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Mulher, por tua causa Vou viver embriagada Hoje eu acordei chorando Com saudades do meu bem Que há dias eu não vejo Mas saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixa seu abraço a ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo Que não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos os dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Com o fim de uma novela Uns torcendo pra dançar E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida antes da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis E a verdade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixa seu abraço a ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como o dela Eu não sei o que é mais apaixonado Eu acho que sou eu Nosso amor tá aparecendo Com o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida antes da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Ei, meu irmãozinho Francis Lopes Que Deus te ajude sempre, meu irmão Obrigado, dois de voltadas Um grande abraço Vamos embora Me come show Oh, vida de gado Alô, vaqueirama do meu sertão Recebo o abraço do vaqueiro Francis Lopes Simbora! Fui um vaqueiro afamado Mas estou velho e cansado E a minha luta de gado Vou entregar ao patrão Sem fugir do evangelho Na tristeza me emparelho Porque um vaqueiro velho Não tem mais disposição Padrão, eu lhe entrego a tenda Mas o senhor compreenda Que eu só entrego a fazenda Devido não poder mais Se o gado está no açude Muito gordo e com saúde Esforcei-me o quanto pude Zelando seus animais Eu já tomei novos planos Chorando os meus desenganos Sou vaqueiro há trinta anos Mas já estou quase cego Da tristeza fiz encosto Pranto banhando o rosto Sentindo o maior desgosto Sua fazenda eu lhe entrego Não presto mais para o mato Trabalhei muito barato E o patrão não seja ingrato Quero fazer-lhe um pedido Não me mande pra cidade Me deixa aqui por bondade Na sua propriedade Pelo senhor proteger Diz-se o patrão Nesta hora É melhor que vá embora Pode procurar lá fora Quem queira lhe sustentar Que eu sou um fazendeiro Que eu sou um fazendeiro Mas não vou gastar dinheiro Pra sustentar um vaqueiro Que não quer mais trabalhar Diz que tá velho e cansado Não quer mais ser empregado Por mim está dispensado Desde já fique sabendo Acha que trabalhou tanto Vá procurar outro canto Que aqui nada eu lhe garanto Porque não tô lhe devendo Caro patrão eu lhe digo Pode esperar o castigo Que o que o senhor fez comigo Entrego a nossa senhora Sou um vaqueiro educado Vou me despedir do gado Saindo um tanto apressado E logo amanhã vou embora Adeus vaca manga rosa Estrelinha e vaidosa E adeus a vaca amorosa E a vaca maracanã Adeus a vaca roseira Espertinha e neblineira E adeus a vaca palmeira Que vou embora amanhã Adeus vaca jureminha Vela branca e andorinha E adeus a vaca rainha Maçã e rosa do prado Mimosa e americana A morena e a cigana E adeus a vaca baiana Que é a melhor do gado Que é a melhor do gado Adeus vaca fantasia Lua branca e melancia Pinta silva e simpatia Mancha de ouro e boneca A careta e a pintada A ponta de lança e a espada Campo verde e alvorada Passareira e marreca Passareira e marreca Dei uma boi na porteira Quando vinha de carreira E uma junta de primeira Que tava lá na bebida Dali saia boiando E o gado ficou berrando E a filha dele chorando Na hora da despedida Padrão eu daqui me afasto Mas deixo no campo vasto Seu gado comendo pasto Mas com saudades de mim Da fazenda velha e nova Eu levarei para a cova Uma verdadeira prova Que não fui vaqueiro ruim Eu nunca enjeitei parada Tive a munheca pesada Dei queda em vaca arraçada Que ela saia manca Pegava em cauda de touro Puxava por desabouro Ganhei medalhas de ouro Em meu cavalo aza branca Essa é a pura verdade Quem gozou a mocidade O que me mata é a saudade Mas quem souber é do meu nome Agricultor, fazendeiro Deputado ou engenheiro Protejam o pobre vaqueiro Não deixem morrer de fome Peço a quem for fazendeiro Deputado ou engenheiro Protejam o pobre vaqueiro Não deixem morrer de fome A despedida de um vaqueiro É de corta-coração Ele tenta se controlar Mas não tem como não chorar Como é grande a emoção Ele já tentou de tudo Já derramou seu suor Agora quer ir além Deixar a família bem Dar uma vida melhor A dor explode no peito Quando ele deixa o serpão E toda a família chora Vendo ele indo embora Em busca de solução Ele pensa na viagem Deixa triste quem ficou Mas segue o seu destino Vai pensando nos meninos Que ali ele deixou E ele segue na estrada Em busca do que sonhou E às vezes por um segundo Ele pensa que o mundo Pra ele ali desabou Mas segue firme em frente Pede pra Deus lhe guiar O altar é o que ele mais quer Ou então leva a sua mulher Para com ele morar E ele segue na estrada E ele segue na estrada Em busca do que sonhou E às vezes por um segundo Ele pensa que o mundo Pra ele ali desabou Mas segue firme em frente Pede pra Deus lhe guiar O altar é o que ele mais quer Ou então leva a sua mulher Para com ele morar O altar é o que ele mais quer Ou então leva a sua mulher Para com ele ficar Fui buscar Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matadouro A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Mãe Mãe Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matadouro Pra levar pro matadouro A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Me disse assim Portador Destino triste é o meu Eu não sei qual o motivo O meu patrão me viveu Ajudei a tanta gente O escravo do roçado Hoje já velho e cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente O escravo do roçado Hoje já velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi Ao lado do boi babou O meu primeiro parceiro Só puxava o carro cheio Obedecendo ao carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhão Me ajoelhão Me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o tamoê Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o tamoê Quem trabalhava comigo Batia por desaforo Cortava o meu corpo inteiro Com um chicote de couro Em vez de me libertar Pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Na tábua de um matador Em vez de me libertar Pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Na tábua de um matador Mãe 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 Quando morre um vaqueiro Essa é a mais nova Pra todos os vaqueiros do Brasil Simbora! Quando morre um vaqueiro O gado todo lamenta Derrando no tabuleiro Saudade forte arrebenta Até o cavalo chora Delembrando a triste hora Querendo a sua presença Francis Lopes O cachorro na varanda Já nem se levanta mais A mulher e as crianças Cuidando dos animais Até mesmo os vizinhos Lembram com muito carinho A falta que ele faz Quando é de manhã cedo O gado já está de pé Esperando o seu vaqueiro Que se chamava José Porém ele não vem mais Daí então os animais Choram com sua mulher O bezerrinho berrando Querendo mamar no peito E a vaca toda tristônia Não entendendo direito O que está acontecendo E o gado todo morrendo De tristeza não tem jeito A mulher se desespera E decide ir embora Nada é mais como antes Perdeu alguém que adora O marido enterrado Morreu quase todo gado Até a vaquinha aurora Morreu a vaquinha aurora Que era de estimação Morreu também a mimosa E o marro azudão Tá se acabando tudo E ela sozinha no mundo Pedindo a Deus proteção O caminhão se aproxima Para levar a mudança Quase nada vai em cima Além das suas crianças Vai deixando para trás Alguém que não verá jamais Somente nas suas lembranças O cachorro não quer ir Parece está vendo alguém Na estrada logo ali Que fica um pouco mais além Parece está vendo o dono Mas tudo não passou de um sonho Ali não surgiu ninguém A caçulinha pergunta Mamãe cadê o papai? A família toda junta Para não se atrasar mais Sua mãe banhada em pranto Desfilinha por enquanto Nós vamos e só depois é que ele vai Vai ficando no pé da serra Uma cova e uma cruz Uma plaquinha dizendo Fique com Deus e Jesus Vamos ter que ir embora Espero encontrar lá fora Uma saída, uma luz Vamos ter que ir embora Esperando encontrar lá fora Uma saída, uma luz Seu doutor me dê licença Escute o que eu vou falar Eu sou filho do nordeste E não posso me calar Eu vim de peito sangrando Lhe pedi, lhe implorando Lhe pedi, lhe implorando Para o Senhor me ajudar Ei Francis Lopes Eu vim de longe pra cá Foi grande a minha jornada Foram três dias e três noites Sofrendo pela estrada Pra lhe pedi, lhe pedi, lhe implorando Pra lhe pedir por favor Por Deus o nosso Senhor Não acabe a vaquejada Ei Deixei Deixei minha terra amada E toda minha família Deixei minha esposa bela Três filhos e uma filha Fiquei desorientado Senti-me desnorteado E vim para em Brasília Ei Perdi o rumo e a trilha Quando fiquei informado Que o Supremo acabou Com a nossa vida de gado Peneira, chapéu, jipão É o nosso ganha-pão Doutor, fique ao nosso lado Ei Sempre lidamos com gado O Senhor precisa saber Se acaba a vaquejada Como é que vamos viver? Reflita bem nessa hora Pois nosso povo lhe implora Seu voto e seu parecer Como vou dar de comer A os meus filhos, doutor Pois eu só sei correr boi Foi o que o Pai me ensinou Vá cuidar bem dos animais Pois aprende com meus pais E Pai aprendeu com vovô Ei Seu ministro, seu doutor Por favor seja o primeiro Traga de volta a alegria Do nordeste brasileiro Do nordeste brasileiro Que quer voltar a sorrir Lhe imploro para me ouvir O lamento de um vaqueiro Ei Sou apenas um vaqueiro Vivendo em aflição Estou aqui pelos meus filhos E o povo do meu sertão Se acaba a vaquejada Vai se transformar em nada Sem anos de tradição Ei Se acaba a vaquejada Vai se transformar em nada Sem anos de tradição Ei Valeu vaqueira Mas no meu sertão Um abraço do amigo Francis Lopes Aos vaqueiros de todo o Brasil Ei Foi Foi numa festa de gado Conheci uma mulher Naquelas que o cabra olha E logo ele já quer Era uma loira plumada Mas andava acompanhada De alguém que eu não sei quem é Daquele dia pra cá Meu pensamento não para De pensar naquela dona Tão bela Uma joia rara Penso nela noite e dia Mas o que eu mais queria Era mesmo ser aquele cara Mas como um vaqueiro espesso Não fica a se lamentar Arranjei uma maneira Dela me aproximar E descobrir o seu nome Pegar o seu telefone Sem o cara lhe notar Perguntei a um amigo Se ele a conhecia Ele falou mais ou menos Mas que me descobriria Nem que fosse a qualquer preço Seu nome, seu endereço Mais tarde ele me daria Com o endereço em mãos Diante de tanta beleza Eu tive que ir pra casa Mas tinha grande certeza Que ao dormir e acordar Eu ia telefonar Ou lhe fazer uma surpresa Selei meu cavalo branco Fui direto à casa dela Logo de manhã bem cedo Pensei em namorar com ela Expressar meu amor profundo Mostrar para todo mundo A minha mulher tão bela Chegando na casa dela Fiquei impressionado Tão linda e tão cheirosa Feito um jardim perfumado Como pode alguém fazer Um outro alguém esquecer De vez todo o seu passado Até meu cavalo branco Achou a loira gostosa Prestava muito atenção Ouvindo a nossa prosa A confissão de um raqueiro Me declarei puro inteiro Pra loira maravilhosa Tão meiga e tão cheirosa Uma rainha no trono Com toda a delicadeza Fez-me sentir no abandono Agradeceu a atenção Mas é que o seu coração Pertence a outro dono As minhas pernas tremeram Meu mundo ali desabou Jurava que aquela dona Seria meu grande amor Só pensava em ir embora Bem ali naquela hora Meu sonho se acabou Ali naquele momento Fiquei desorientado Pois nunca levei um fora Tão bem diplomaciado Fomos embora pra casa Com o peito queimando em brasa Sofrendo e apaixonado Até meu cavalo branco Ficou mal naquele dia Ao ver a minha tristeza Não sabia o que fazia Ficou com pena de mim Ao me ver sofrer assim Por alguém que eu nem conhecia De volta pra nossa casa Pensei um pouco e parei Eu e meu cavalo branco Com ele desabafei Vi que ele estava chorando Fui logo lhe abraçando E com ele também chorei Percebi que meu cavalo Também chorava uma dor De uma égua que não lhe quis Ou uma égua que lhe deixou Dali partimos em pranto Eu e meu cavalo branco Os dois chorando de amor Às vezes eu me pergunto Por que que a vida é assim Choro por quem não me quer Quem não quero chora por mim E com meu cavalo branco Nós vamos seguindo em pranto Em busca de um amor, enfim E assim vamos seguindo em frente Vou com Deus em nossa frente Em busca de um amor, enfim Valeu galego, aboiador Eu sou um velho vaqueiro Fã de verso e vaquejada Vou contar em poesias A minha vida passada Daqueles tempos pra hoje Restam saudade Mais nada Com a mente perturbada Eu trago em meu coração Saudade de vaquejadas E corridas de morão Sinto uma dor cruciante Da velha recordação Lembro a casa do patrão A antiga moradia A fazenda verdejante Os currais de vacaria Onde eu desleitava às vezes Belas manhãs todo dia Nas vaquejadas corria Com meus amigos e vaqueiros Dei muitas quedas em garrotes Nos baixios, nos oiteiros Farrei, dancei, namorei As filhas dos fazendeiros Hoje aqueles tabuleiros Todos diferentes são Acabou-se os bebedouros Morreu também o patrão Gado não existe mais Nem festa de apartação Aquele velho morão O tempo quis dar-lhe fim Rolou-se o tronco e o mesmo Hoje em bola no capim Nele mora o mangangá A lagarta e o cupim Ei, ei, ei Um carro de boi no fim Sem ter roda e nem guiada Um arado que a ferrugem Já fez a sua morada Um chugalho sem badalo No alpendre da calçada Ei, ei, ei É lembrando vaquejada Hoje a saudade me ataca Da bezerrama no pátio E do murgido das vacas Um velho chifre de boi Na cabeça de uma estaca Ei, ei, ei Já que a saudade me ataca Tenho que suporta ela Guardei meu chapéu de couro Espora, gibão e zela Pra um dia quando eu morrer Servirem todos de vela Ei, ei Quando eu morrer Quero a cela Meu gibão, meu chapéu As rédeas do meu cavalo Para me servir de véu O que eu quero é chegar em traje De vaqueiro lá no céu Oi, oi, oi Oi, oi, oi O boi te pega, Francis Lopes Francis Lopes No estado do Maranhão Por manobra do destino Um chofé de caminhão Acidentou um menino Sem necessidade Da vingança Coitada da criança Com este acidente horrível Perde sangue, geme e chora Mesmo sem morrer na hora Ficou irreconhecível O chofé de confiança Vendo que foi casual Socorreu logo a criança Levando pra hospital Falou com o enfermeiro Que lhe respondeu Doceiro Lhe dando pouca atenção Sem olhar nem pra um menino Doutor Aníbal de Aquino É quem está de plantão Chamou o doutor urgente Mas ele não comparece Dizendo esse paciente Terá INPS Não tendo posso atender Mas primeiro quero ter Informações responsáveis E antes de tocar nele Quero saber se os pais dele Tem condições favoráveis O chofé é passando mal Disse ao doutor no portão Bate nele casual Mas nem sei os pais quem são Não sou daqui, sou de fora O senhor atende agora O doutor falou, foi rindo Mesmo que haja desgraça Eu não trabalho de graça Nem Deus do céu me pedindo Doente como já vinha Sem o tratamento A pobre da criancinha Acabou por falecer O chofé agulhou-se Temendo que depois fosse Preso no mesmo local Correu e bateu na porta Deixando a criança morta No banco do hospital Mediante o triste drama O enfermeiro incapaz Botou o corpo na cama Ficou aguardando os pais Dizendo a família vem Não vou avisar ninguém Já que o doutor nem olhou Deixou no isolamento Naquele mesmo momento O telefone tocou O enfermeiro dali Atendeu e a voz foi essa Meu amigo, chame aí Aqui no contor da pressa O doutor falou quem é A voz respondeu, Zezé Sua esposa é que lhe faz Ciente o acontecido Nosso filho está sumido Faz duas horas ou mais Pelo fato acontecer Alguém havia sabido Mas o povo sem saber Quem bateu e foi batido O doutor ficou vermelho Desligou o aparelho Correu e encostou na porta Pra ir pra casa deixou-se Mas antes se lembrou-se De ver a criança morta O doutor no desconforto Sofreu tremendo empecilho Ao ver o menino morto Gritou chorando É meu filho Paguei pela minha língua Coitado morreu a míngua Se eu tivesse atendido Com caridade e com fé Quem sabe pôde até Meu filho nem ter morrido A mãe sofreu igualmente Ao pai não conformou-se Nem os manos finalmente Toda a família juntou-se Pra os manos grande surpresa Pra os pais eterna tristeza Filho na eternidade O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo Talvez sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo É isso aí meu amigo Kiki Iba Que bom ter você aqui Pra cantar comigo Valeu pra esses outros papai Tamo junto Vamos embora Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo É meu cavalo Eu pego ele Amasso ele Dou banho nele Depois boto a cela nele Eu monto nele Eu saio nele É meu amigo Também sou amigo dele Eu pego ele Amasso ele Dou banho nele Depois boto a cela nele Eu monto nele Saio com ele É meu amigo Eu também sou amigo dele Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo Esse é o menino Esse é o menino Mais estourado do Brasil Que guiba Você é show Meu garoto Valeu pra esses lobes Papai Uh Você estou Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo Eu ando nele Corro com ele Saio com ele Todo mundo gosta dele Abraço ele Tô beijo nele É meu amigo Eu também sou amigo dele Eu ando nele Eu corro nele Saio com ele Todo mundo gosta dele Abraço ele Tô beijo nele É meu amigo Também sou amigo dele Eu sou menino E gosto de festa de gado Aonde tem corrida Eu entro no embalo Junto com o pai A gente anda preparado E o Mangalarga Machado É meu cavalo Francis Lopes, papai, essa é estouro, viu? Obrigadão pelo convite, chama Valeu, meu garoto, grande Guiguiba, você é sucesso em todo o Brasil Valeu, papai, chama Bom demais Essa é sucesso, viu? Obrigado, meu irmão, valeu Explodiu Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu tô bem, sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Esse é meu amigo Caninana do forró Prazer ter você aqui pra cantar comigo, bicho Prazer é todo meu, Francis Lopes Simbora! É forró e vaquejado até umas horas, bicho E gostoso desse jeito Eu sou do campo que eu trabalhei sem mágoa Guardando a cabaça d'água na sombra do juazeiro Trabalhei tanto botando fogo em coivara Que quem olha a minha cara conhece que eu fui rocheiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou sertanejo, limpei muito de enxada Corri na mata fechado, campeei do tabuleiro Cabei cá cima no riacho e no cercano e me criei Ferrando gado no curral do fazendeiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Amancei burro, botei cela em alazão Pendurava o meu jibão no cambito de pereiro Trago nas mãos as macas da minha terra Onde dança e pede serra no clarão do caneiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Ei, meu amigo caninana Você tem prazer de ser nordestino Tem o prazer enorme e brasileiro Muito mais, é assim só Usando a palha de miro, já fiz cigarro E ouvindo o som no carro da boiada do carreiro Já dormi sono no banco de aroeira E a sem milho na fogueira de São João lá no terreiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Botei ração na cocheira do cavalo E acordei ouvindo galo que cantava no fuleiro Eu sou da terra, do cuscuz e da coalhada Sarra folha empanelada e buchada de carneiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Essa é a homenagem de Francis Lopes E caninano do forró para os vaqueiros do Brasil Até umas horas, bicho Valeu meu amigo caninano, um abraço Francis Lopes, o garotinho quente do forró Esta é uma homenagem do Francis Lopes A todos os cortadores de cana deste meu Brasil O homem sai de casa, abandona seu torrão Numa única missão Viver melhor Cruzando com barreiras, obstáculos e ruínas Desacerto nas usinas E o que é pior Acorda sendo, cuida da obrigação Bater cartão na Interli ou na Morlan Vou nem dormir direito Pensando em qual é a porta que vai bater de manhã Caçando emprego Pedindo um pão Pedindo arrego Sem solução Caçando emprego Caçando emprego Pedindo um pão Pedindo arrego Sem solução Vida de cão Vida de cão Dentro do canavião Se doer ou deixa doer Da canguru passa mal Depois não quer nem saber Só reflete quando cai Pra lembrar de mãe e pai Peraí É aí É aí Filho, chore, a mãe não vê É aí É aí Filho, chore, a mãe não vê Orlândia Morro agudo São joaquim Toda nação É enorme a migração Meus conterrâneos Que me pediram que eu me sensibilizasse a uma reflexão Aqui não chove, mas tem água e o sol é fértil, só precisa irrigação Eu amo o meu piauí Me dói ter que sair daqui Vem meu suor, gerar riqueza pro torrão Eu amo o meu piauí Me dói ter que sair daqui Vem meu suor, gerar riqueza pro torrão Ô, governador Convoque os outros governantes, nossos vizinhos E determine o fim da humilhação imposta ao nosso povo Em terra alheia, só assim poderemos mostrar para o universo Que o Nordeste poderá ser independente Explorando com respeito a sua infinita riqueza em matéria-prima E nos doando com dignidade a nossa especializada mão de obra Agindo assim, com certeza não haverá mais manifestações de protesto Orlândia, Morro Agudo, São Joaquim, toda nação é enorme a migração Meus conterrâneos dentro do canavial Se doeu, deixa doer Da canguru passa mal Depois não quer nem saber, só reflete quando cai Pra lembrar de mãe e pai É aí, é aí, é aí Que o filho chora e a mãe não vê É aí, é aí Que o filho chora e a mãe não vê Eu amo o meu Piauí Me dói ter que sair daqui Ver meu suor gera riqueza pro torrão Eu amo o meu Maranhão Me dói ver meu amado irmão Ver meu suor gera riqueza pro torrão E o meu Nordeste então É aí, é aí que o filho chora e a mãe não vê Vida sofrida, vida amagurada Vida sofrida, vida agoniada No meio da roça Em plena madrugada Vida sofrida, vida sofrida, vida amagurada Vida sofrida, vida agoniada No meio da roça, vida amagurada No meio da roça, em plena madrugada Meu Deus do céu, me ajude nesta vida Sou um vaqueiro e levo uma vida sofrida Trabalho duro, não deixo faltar o pão Nem o arroz, a farinha e o feijão Mas vez em quando a família quer ir embora É nessa hora que um vaqueiro chora Vida sofrida, vida amagurada No meio da roça, em plena madrugada Vida sofrida, vida agoniada No meio da roça, em plena madrugada Fico mais triste quando a seca no sertão O gado berra, filho chora de aflição E a mulher de joelhos implorando Como é difícil, fico de peito sangrando Ai, ai, meu Deus, olhe pela nossa vida Proteja o vaqueiro dessa vida sofrida Vida sofrida, vida amagurada No meio da roça, em plena madrugada Oh, vida sofrida, vida desprezada No meio da roça, em plena madrugada Vida sofrida, vida sofrida, vida amagurada No meio da roça, em plena madrugada Oh, vida sofrida, vida agoniada No meio da roça, em plena madrugada Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor Oh, negócio bom Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor A nuvilha vai na faixa, meu amor vem pros meus braços O bezerro vai no laço, na garganta vai virita E o povo grita, valeu, gol, e o povo grita Campeão de vaqueijada, onde chega ele agita Campeão de vaqueijada, quando passa ele agita Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor A nuvilha vai na faixa, meu amor vem pros meus braços O bezerro vai no laço, na garganta vai virita E o povo grita, valeu, gol, e o povo grita Campeão de vaqueijada, onde chega ele agita Campeão de vaqueijada, onde passa ele agita Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor Mas eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Eu vou pra vaqueijada, mãe, eu já vou Vou ver queda de boi e montar cavalo bom Vou curtir a noite inteira e encontrar com meu amor Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me traz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você eu não sou ninguém Quem achar que ela é linda, levanta a mãozinha Então puxa o fole, rei Ei, por favor Quando você me abraça Sorrindo dizem voz baixa As coisas lindas que faz Virando o quarto ou no chuveiro Dentro a massa o corpo inteiro De perfil é linda demais Foi bom eu te conhecer Pois mulher como você Todo homem corre atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra a gente se casar Eu vou carregar você Nem que São Paulo caia em pedaços Mas bratei lá em meus braços Não parei até vencer Eu sou um vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Vai Oh, coisa boa Vai Vida Oh É meu amigo William Silva Cheiro raqueiro É um prazer estar aqui com você Meu amigo Francis Lopes Você aqui comigo É sem pareia, viu? Leva queijado até umas horas Só encher e derramando Nesta canção eu vou falar do meu passado Fui enganado por alguém que não me quis Jurou me amar e cuidar da minha vida Mulher fingida fez o papel de atriz Quando casamos Quando casamos Era amor pra mais cem anos Nasceu os planos Nossa casa eu comprei Fiz no jardim Enchi de flores perfumadas Umas toadas Para ela também cantei Nasceu um filho Pequeninho, dependente Tão inocente Mas procurei consolar Quando notou que ela estava diferente Pediu chorando pra ela não nos deixar Passou o tempo e ela foi nos desprezando E os nossos planos infelizmente acabou Vendi a casa Que seguiu meu destino E o menino, meu filho, me acompanhou Falei pra ele Meu filho, não se incomode Também não chore que o papai está aqui Se ela despreza o amor que dei pra ela Se ela não zela Então deixa ela ir É sem pareia É sem pareia até umas horas Deixa comigo, Francis Lopes Que a partir de agora É só encher e derramando Tchê, 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 paixão Me dê carinho Amor e tranquilidade Felicidade Era o nome do nosso lar Se ela se foi Desprezou o nosso filhinho Não tá sozinho Deus e eu vamos cuidar Não vou cair Na vida de bebedeira Isso é besteira E eu posso me complicar Não se resolve um problema Criando outro Esse desgosto Ao meu filho eu não vou dar Passou o tempo E o menino adoleceu Quase morreu E eu fiquei desesperado Sem ter ninguém Pra me ajudar a cuidar dele Pois a mãe dele Não estava mais do meu lado A minha vida Eu dou por este inocente Que de repente Escolheu morar comigo Ela se foi Deixando eu e o menino O seu destino Talvez seja um castigo Aqui termina Essa canção tão bonita O outro artista Se quiser Pode gravar Ela merece Ser ouvida Muitas vezes É um exemplo Para quem quiser ter um lar Ela merece Ser ouvida Muitas vezes É um exemplo Para quem quer ter um lar Valeu William Valeu Denis Sem pareia Obrigado pela sua participação Valeu Francis Lopes Só enxer e derramando Um abraço Na hora que estou dormindo Fico sonhando com ela Esta noite eu acordei Me peguei pensando nela Pensando bem Eu estou Apaixonado Por ela Quando estou diante dela Sinto meu mundo caindo Quando me aproximo dela Fico feliz e sorrindo Só quem está apaixonado Sabe o que eu estou sentindo Veio a paixão de surpresa Passou ferindo o meu peito Era pra pegar nós dois Mas só em mim fez efeito Quando eu quis voltar atrás Aí não tinha mais jeito Quando estou juntinho dela Até me emociono Brigo com o coração Toda vez que me apaixono Porque ele só quer quem Nem dá bola pro seu dono Francis Lopes Romântico Três vezes me apaixonei Três vezes foi de primeira Não vi diferença alguma Da primeira pra terceira É que o coração se apaixona Nem que o dono não queira Assim que tiver coragem Vou me declarar pra ela Dizer em poucas palavras Que me apaixonei por ela Não estou mais aguentando Viver separado dela Me apaixonei por ela Quero me casar com ela Pra ficar juntinho dela Dormi coladinho nela Cheirando e mordendo ela Não posso viver sem ela Não posso viver sem ela Não estou mais aguentando Ficar separado dela Não estou mais aguentando Viver separado dela Sou peão, sou boiadeiro Sou um raqueiro afamado Gosto de lidar com gado Na pista sou o primeiro Rodo o país inteiro Em festa de apartação Derrobo o boi no morão Já espalhou a minha fama Mulher derrubo na cama Pra festa do coração Também sou lá do sertão Derrobo o boi no jiqui No Ceará, Piauí Pernambuco e Maranhão Bahia do coração Sergipe, Alagoa Na Paraíba, em João Pessoa Lá eu sou raqueiro forte No Rio Grande do Norte Só tem mulher boa Oi meu raqueiro Francis Lopes Satisfação imensa meu raqueiro Tá participando de CD com você Obrigado meu raqueiro Segura o tchê-tchê-tchê Vamos simbora Valeu meu amigo Buscapé Eu é que agradeço Valeu a Rio de Ouro É forró e vaquejada Até umas horas viu É com você meu raqueiro Francis Lopes Puxa meu raqueiro Vamos simbora menino Já na terra da garoa Quase não tem vaquejada Mas tem forró, tem balada Odeio e tem pioa Mais distante da lagoa Da minha felicidade De um cavalo de verdade Perneira e jibão de couro Escuta o arreio de ouro Para matar a saudade Oi triboa Deixa eu comer em França Desde a minha mocidade Sonhava em ser raqueiro Queria ganhar dinheiro Ser uma celebridade Foi a minha faculdade Cavalo, lugar de mulher São coisas que a gente quer Pra sempre no coração Amar sempre o sertão Do jeito que Deus quiser Cantando com busca a pé Me sinto emocionado É um raqueiro bom de gado Que sabe bem o que quer Pois não pode ver mulher Nenhum cavalo selado Quando o beijó tá montado Da galera tá no meio Pra ele é prato cheio O cabra desmatelado Ô bicho bom Vai lá busca a pé Francis já tá aprovado Vaqueiro com timorão Deixou sua região Foi pra distante do gado É um cabra preparado De volta ao pé do umbu Hoje posso falar que tu É um guerreiro sangue novo É um vaqueiro do povo É um vaqueiro do povo Brilhando de norte a sul Segura o meu quarto do povo Deixei o meu céu azul Mas logo estarei voltando Pra ver o gado berrando E a flor do mandacaru Cantando maracatu Forró em festa de vaqueiro Derruba boi mandingueiro Nas primeiras enxurradas Cavalga nas cavalgadas No meu sertão brasileiro Derruba o boi busca a pé Vai! Vaqueiro pra ser vaqueiro Não basta derrubar gado Entrar no mato fechado É amigo verdadeiro Trata bem seu companheiro É gabudinho É gabudinho qualquer jeito É um amigo perfeito Parceiro do seu cavalo Pode até lascar o talo Mas ele rasga no meu Minha vida é desse jeito Sou um vaqueiro do bem E aqui não tem pra ninguém Sou um vaqueiro de respeito Estou muito satisfeito Busca a pé muito obrigado Por ser um cabra retado É grande a nossa alegria Um abraço e até outro dia Em outra festa de gado Me sinto emprazerado Francis Lopes meu amigo Está cantando contigo Em uma festa de gado Sou cabra desmantelado Mas canto de coração Deixo um aperto de mão Pra todos com alegria Um abraço e até outro dia Em outra festa de morão Um abraço e até outro dia Em outra festa de morão Obrigado professor Eu é que agradeço a música a pé Valeu arreio de ouro Satisfação é toda minha denen eu vai querer Tchê 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 Paixão Francis Lopes Nesse poema se nota que a força da prepotência Os sintomas do rancor e os rumos da violência Se tornam desordenados na hora que são tomados De encontro a inocência Um garotinho brincava na frente da moradia Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia Encostava com carinho um automóvel zerinho Que compro naquele dia Porém como a inocência de uma criança não sai Essa criança caiu no que qualquer outra cai Frágil de ranciozinho com um pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando, sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo, gritou, brigou, deu esparro E com gesto de vingança pegou a mão da criança E bateu com força no carro Feriu a mão da criança numa pancada brutal E daquele ferimento deu um teto no grande mal Foi o menino coitado pelo mesmo pai levado As pressas pra hospital Chegaram no hospital Não existe outro jeito Tanto parando o garoto O seu bracinho direito O pai sem pedir desculpas Sentia o peso da culpa Fervendo dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada passo A mãe sentindo tristeza E o filho faltando o braço O pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia Não olhava mais pra carro Nem comia e nem bebia Debruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter sossego e nem paz Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais E disse assim Papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu essa frase Não pôde mais suportar Preparou o suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta O tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta O tanto que Deus cobra Alô, vaqueirama do meu Piauí Agora podemos correr boi até umas horas, Pietro Simbora! Eu estou me sentindo Eu estou me sentindo aliviado A respeito da nossa vaquejada Quem achava que não ia dar em nada O projeto de lei foi aprovado O João Márcio O nosso deputado O autor do projeto que está aqui Sossegado os vaqueiros vão dormir Na certeza do pão de cada dia Transbordando no rosto a alegria Porque vão correr boi no Piauí Francis Lopes Uma longa jornada pra seguir Obstáculos teremos que enfrentar Mas a Bivac não para de lutar A PQM é gigante pra servir E a VAP aqui no Piauí Tem mostrado que veio pra ajudar Aos vaqueiros suporte ela dá Numa luta incessante noite e dia Devolvendo de volta a alegria Do vaqueiro que não pode parar Nossa luta não pode acabar Todos juntos seremos mais unidos Os primeiros degraus foram subidos Passo a passo nós chegaremos lá Senadores irão nos ajudar E nossos deputados federais Os esportes equestres em gerais Se unindo em prol de uma só voz Dando força e garra a todos nós Pra cuidar muito bem dos animais O Brasil se entristeceu demais Quando viu seu esporte ameaçado Seis a cinco o placar foi apertado Pra acabar as vaquejadas legais Nossos pais e os nossos ancestrais Criadores da nossa tradição Esse esporte criado no sertão Ganhou fama pelo Brasil inteiro Registrando a profissão do vaqueiro Com amor e muita dedicação Sou vaqueiro e amo de paixão Correr foi por esse Brasil afora Se não tem vaquejada a gente chora Logo bate um aperto no coração Não dispensa uma corrida de morão No parque machixeiro ou Eldorado Meu irmão Edivaldo é bom de gado E o Carlão faz a melhor vaquejada Pega a boi da sua própria boiada Disputando a melhor do estado Aqui tem vaqueiro bem preparado Que quando entra na briga é pra ganhar Tem Daniel do Parque e Ninalenca Tem Samuel vereador e delegado No Piauí o Rabi apaixonado Pelos vaqueiros ele briga a noite e dia Em defesa da sua cavalaria A bivac tem o Cuca que é mil Que é guerreiro e defende em todo o Brasil Os amantes da nossa categoria Sou um vaqueiro afamado Conhecido do sertão Minha luta é com o gado Amo a minha profissão Eu vivo nas vaquejadas Colocando boi no chão Mas alguém que eu adoro Derrubou o meu coração Esse é Cirano da dupla Cirano e Cirino Meus ídolos e os reis da vaquejada no Brasil É com você Cirano! Vai lá! Ela chega disfarçada Fingindo que não me vê Mas no fundo ela me olha E me enche de prazer Uma mulher tão bonita Chama muito a atenção Derruba quem tá de pé Levanta quem tá no chão Ei Francis Lopes É bom demais estar contigo meu irmão! Ela chega no forró E a todos chama atenção Vem um cara de fininho E me diz que avião Pergunta quem é essa rosa De onde saiu essa pão? De onde é esse jardim? De onde foi que ele brotou? Meu amigo eu te respondo Com toda convicção Ela nasceu de um amor É fruto de uma paixão E se transformou em rosa Da rosa nasceu a flor E pra conservar essa rosa Tem que regar com amor Mulher bonita e cheirosa O cabra se descontrola Uma flor cheirando a rosa Sobre o som de uma viola Cabra se desmorona Sente o corpo estremecer Vaqueiro chora de dor Mesmo sem nada doer Oi França Fala cirano Manda um abraço Pra vaqueirano do meu Brasil Vou convidar essa flor Pra gente se conhecer Levar um papo de amor E ela comigo viver Escrevemos A história De uma vida perigosa Seremos eternizados Como o vaqueiro e a rosa Quatro coisas nesse mundo O que eu sempre achei melhor Mulher bonita e cerveja Vaquejada e forró Essas coisas não dispenso, sempre fui apaixonado Vou continuar tocando a minha vida de gado Vaqueiro bom não desfaz, estima a mulher do seu lado E aqui fica um abraço de dois vaqueiros apaixonados Valeu Cirano, prazerzaço ter você aqui pra cantar comigo Valeu Francis, bota pra descer meu irmão Até umas horas Francis Lopes canta forró e vaquejada Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai É assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai E é assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Tome cuidado porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto sempre junto do meu pai É assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai É assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai E é assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Meu pai também me deu uma bicicleta Tome cuidado porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto sempre junto do meu pai E é vaqueiro e sabe tudo de gado Pois na chapada pega touro perigoso É meu herói, um vaqueiro afamado Sabe de tudo, é um vaqueiro jeitoso Quando ele chama, o gado vem Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai E é assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Mas quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai E é assim que acontece Com o gado na fazenda do meu pai Valeu meu irmão, tô de guerra Que bom ter você aqui pra cantar comigo Tamo junto, Francisó Vaqueiro diferente não, estranho é nós É forró e vaquejada até umas horas Foi amor que eu senti Quando aquela morena Na arquibancada eu vi Do amor eu descobri Encontrei minha paixão A maior premiação De todas que eu recebi Amor meu vaqueirama de todo o meu Brasil Galera do Parque Eldorado Em Simplício Mendes, Piauí Valente e Valdo Lopes Essa é pra você Mas foi numa vaquejada Onde tudo começou Eu ainda iniciante Partindo pra amador Quando o boi caiu no chão Sentiu meu coração Batei no tom de amor Foi amor que eu senti Quando aquela morena Na arquibancada eu vi O amor eu descobri Encontrei minha paixão A maior premiação De todas que eu recebi Depois da senha batida Corri pra falar com ela Ela veio e me abraçou Uma cena de novela E depois que eu disputei A corrida eu ganhei A corrida eu ganhei Junto com o coração dela Foi amor que eu senti Quando aquela morena Na arquibancada eu vi O amor eu descobri Encontrei minha paixão A maior premiação De todas que eu recebi Terminando a vaquejada Fui falar com o pai dela Eu pedi e ele aceitou Eu me casasse com ela Nosso amor é tão profundo Mais fácil acabar o mundo Do que meu amor por ela Foi amor que eu senti Quando aquela morena Na arquibancada eu vi O amor eu descobri O amor eu descobri Encontrei minha paixão A maior premiação De todas que eu recebi Mas foi amor que eu senti Quando aquela morena Na arquibancada eu vi O amor eu descobri O amor eu descobri Encontrei minha paixão Foi a maior premiação De todas que eu recebi Encontrei minha paixão De todas que eu recebi E ei Fui visitar o sertão Que nasci e me criei Achei muito diferente, parei um pouco e pensei Em vez de ter alegria, tive saudade e chorei Chegando ali não achei nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo por ter sido encarregado Em destruir as origens do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado com tanta transformação Em uma mesa moderna vi uma televisão No lugar do oratório que mãe fazia oração Não vi mais o lampião que pai a noite acendia A lata de querosene também estava vazia Deram fim à lamparina por causa da energia O pote de água fria trocaram por geladeira Mas falta aquele gostinho da aguinha da biqueira Gelado em pote de barro feito das mãos da loucinha Não achei mais a chaleira que mãe fazia café E nem o chifre de boi que pai botava rapé Coisas que os jovens de hoje se vê não sabe o que é Lá não vi mais o tropé dos burros nos tabuleiros Nem os estalos dos reiros Prós burro andar mais ligeiros Resta somenta a saudade no coração do tropeiro Lá não vi mais o vaqueiro A boia no pé da serra Correr atrás de boiatos Pra ver se amarra ou ferra E as passadas dos cavalos Tremendo o corpo da terra Meninos de minha terra Não quer brinquedos de osso Pião nem bola de meia Baladeira no pescoço Coisa que a gente tinha Sem gastar nada do bolso Da minha vaca de osso Não achei nem o retrato E os meninos de hoje Não quer brinquedos barato Comprar um carro da estrela E sapeca o outro no mato Rida de gado Gosto de um cavalo bom De uma cela macia Uma festa de morão E uma cerveja fria Uma mulher carinhosa Pra eu amar todo dia E aí E aí Essa é especial aos meus amigos É o som das churrascarias Picanha de ouro Edmilson de Deus Terra plenagem Alzira frango Esses são dois vaqueiros Arretados Simbora! É porro até umas horas Maquejada! Francis Lopes Francis Lopes Comecei com 15 anos Na vida de trabalhar Esse é galego amoiador Mudando em burro manhoso E aprendi campeão Pega, põe nas capoeiras Dança, porral e amarei É com você, Francis Lopes! Hoje corro em vaquejada Que ainda sou preparado Pra trabalhar sempre fui Um caboclo encorajado E pra todo canto que vou Levo uma mulher de lado Só sei andar perfumado Com uma gata bem bela Passa a noite no porró Bem coladinho com ela Apertando no seu corpo E beijando na boca dela Eu me abraço com ela Ela se abraça comigo Eu começo a apertar ela Beijando no seu umbigo Trancado num quarto escuro O resto eu morro e não digo Ei! Fico só lhe amassando Num canto silencioso Ela se enrola comigo E me chama de charmoso Se abraça comigo e diz Sou coroa carinhoso Ei! Esse mundo é tão gostoso Tanto negócio arrumado Tanta da mulher bonita E tanto cabra safado Que ao invés de fazer o certo Parte pra o caminho errado Ei! Outros amarro os cabelos Faz mais um cocó no pé Cabra dessa qualidade Já tá dizendo quem é Este não é o meu caso Pois sou doido É por mulher Sou um cabra de capricho Só sei andar bem charmoso Só gosto de gata nova E só sei andar cheiroso Quando eu passo ela grita Lá vai meu cabra gostoso Ei! Quando eu passo ela grita Lá vai meu velhinho gostoso Ei! Valeu Francis Lopes Um abraço de galega boiador Francis Lopes Canta Forró e faquejada Alô meu Brasil Aqui tá mais um pouquinho Da minha história A todos peço atenção Pra eu contar minha história De sofrimento e de glória Relembro com emoção Eu me criei no sertão Nasci no meio do gado Meu pai é bem respeitado Foi um vaqueiro medonho Mas tinha um grande sonho De ver um filho formado Deixei a roça de lado Fui estudar na cidade Com muita dificuldade Não estava acostumado Com alguns irmãos ao meu lado E o resto no interior Um ano ali se passou Meus pais mudaram de vez Mas tudo que ele fez Foi tudo com muito amor Um sonho me despertou Queria tocar viola Por influência na escola Queria era ser cantor O meu pai me apoiou O meu pai me apoiou Sempre esteve ao meu lado Queria vender o gado Pra eu gravar meu LP Fiquei feliz em saber Mas não estava preparado O boato foi espalhado E o povo ficou sabendo E um amigo querendo E um amigo querendo Me ajudar foi topado E um carneiro cevado Ele me deu de presente Fiz uma rifa decente E todos ali compraram E muitos me ajudaram Pro sonho seguir em frente Foi tudo bem comovente Tive o apoio do povo Meu pai se dispôs de novo Anda comigo na frente E em tudo quanto é parente Nós vamos vender primeiro A rifa de um carneiro Guardo na minha memória E assim começa a história De um simples cantor vaqueiro Deixei a vida de vaqueiro E fui tenta a minha sorte Deixei as bandas do norte E fui pro sul brasileiro Queria ganhar dinheiro Ter uma vida melhor E a todos ao meu redor Pensava em ajudar E depois de um tempo voltar Pros braços do meu xodó Em São Paulo eu morei só Corria muito perigo Fui procurar um amigo Ria de mal a pior Minha vida dava dó Como era triste um vaqueiro Vivendo no desespero Eu tava ruim demais Mas meus irmãos e meus pais Pra mim mandavam dinheiro Morando com um parceiro E a família me ajudando O peito estava sangrando Rodava São Paulo inteiro Queria ganhar dinheiro Pro meu LP gravar Depois pro norte voltar Eu procurava noite e dia Mas foi numa padaria Aonde eu fui trabalhar Queria me registrar Queria me registrar O dono da padaria Eu disse que não queria Mas se ele quisesse ajudar Ele poderia dar Os pãozinhos que sobrava E eu pra casa levava E seria uma beleza E ajudava na despesa Que antes eu não ajudava Um mês ali se passava Eu ficando agoniado Tava sendo bem tratado Mas em nada melhorava Por todo canto eu andava Pois queria sempre mais E dar orgulho aos meus pais E um pouco mais de sossego Fui arranjar um emprego Lá para as bandas do Brás Meus patrões eram legais Já Van Costa e Anitta Tinha uma loja bonita Vendiam pras estatais Confecções em gerais Eu aprendi a vender Na loja tinha que correr Pra ganhar mais um pouquinho E aumentar o cofrinho Pra gravar meu LP Fiz tudo ali com prazer Trabalhava todo dia Não era o que eu queria Mas eu queria crescer Mostra que fui pra vencer Que eu queria trabalhar E ao meu patrão mostrar Que era pau pra toda obra Coragem eu tinha de sobra E garra pra trabalhar De tanto eu me esforçar O meu patrão percebeu Que alguém lhe falou que eu Um disco iria gravar Ele mandou me chamar E com ele eu conversei E a minha história eu contei Foi um amigo verdadeiro E me emprestou o dinheiro E o meu disco eu gravei Um ano ali passei Foi duro mas consegui Voltei pro meu Piauí Meu sonho realizei Feliz demais Eu fiquei muito emocionado E pra quem esteve ao meu lado E me ajudou a conseguir Eu quero dizer aqui A todos muito obrigado Eu quero dizer aqui Pra todos muito obrigado Valeu meus amigos Que Deus abençoe a todos